Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo de jogos para o Playstation Plus ou seja, jogos que vão sair grátis para os membros do Playstation Plus e Gamers, este mês de Setembro nós temos 8 jogos Gamers, 8, tecnicamente até são mais do que 8 eu vou-vos explicar para quê, vão sair 2 para a PS Vita que também vão dar na Playstation 4 2 para a Playstation 3 e mais 4 jogos para a Playstation 4, um deles para o VR que é necessário para jogar este jogo então os jogos são, e vocês vão ver aqui alguns porque eu tenho estes jogos Infamous Second Son que eu fiz o Let's Play aqui no canal, se vocês quiserem ver vai ficar na descrição Gamers passem por lá, foi muito divertido fazer esta série de Infamous Second Son depois temos Child of Light que é um jogo lindo com uma história espetacular e maravilhosa aconselho muito a jogarem para quem não jogou, é um dos jogos mais bem feitos assim neste estilo de jogo é incrível Gamers depois vamos ter para o VR Rigs, Mechanized Combat League um jogo para o VR que eu penso que seja em primeira pessoa, que eu nunca joguei este jogo, nem joguei nada deste jogo mas sei que é com robôs ou naves e é para o VR e eu vou estar louco para experimentar quanto mais jogos no VR, melhor e vai sair novamente como um título bónus, That's You, És Tu que é um jogo de interação com várias pessoas que tem saído nestes últimos 2 meses com este é o 3º mês que sai para a Playstation 3 Gamers vamos ter Track Racer que eu penso que seja um jogo de condição de camiões o nome diz tudo depois vamos ter o Handball 2016 eu joguei este jogo para a Playstation 4 e sou obrigado a dizer que o jogo era uma miséria era muito fraco, muito, muito mau nada de bom neste jogo mas vocês podem gostar eu pessoalmente odiei o jogo com amor depois para a Playstation 20 e para a PS4 nós temos We Are Doomed e também para a PS4 e PS Vita Eightful Boyfriend Gamers e mais um pequeno bónus para quem mora no Brasil para a Playstation 4 vai sair Just Cause 3 a Sony ouviu as queixas das pessoas no blog e nos fóruns e eles então decidiram lançar no Brasil agora para o mês de Setembro o Just Cause 3 eu não sei se vai substituir algum destes jogos que está aqui na lista mas em princípio vai sair também Just Cause 3 Gamers, por isso aproveitem que este jogo só sai dia 5 aproveitem Gamers para adicionar os jogos que saíram no mês anterior em caso não souberam quais é que foram vejam a descrição que vai estar o link do último vídeo que eu fiz e aproveitem enquanto não saem estes novos Gamers, muito obrigado a todos por terem assistido vejo-vos a todos no próximo vídeo e Gamers continuem a jogar Gamers, muito obrigado a todos